Militares do Exército fizeram nesta madrugada a limpeza das instalações da rodoviária de Brasília. Com roupas e equipamentos especiais, foram higienizados banheiros e corrimões. Em dias normais, passam pelo local cerca de 700 mil pessoas diariamente. As Forças Armadas vão oferecendo o seu contributo para a proteção à sociedade, à família brasileira, a todos nós. Nesse momento difícil que vai passar, que nós vamos superar, solidários, unidos.